E a gente abre a edição de hoje mostrando que o número de casos de picadas de escorpião tem chamado a atenção da Secretaria de Saúde de Rio Preto. Em janeiro foram mais de 50 casos, quase dois por dia. O Dair ficou assustado quando estava em casa no bairro Fraternidade, em Rio Preto, e foi picado por um escorpião. Eu fui limpar a piscina da minha filha, de fibra, e assim que eu tirei toda a água, que eu ergui a piscina na parede, para apoiar na parede, eu encostei a mão e eu senti uma picada forte no local da picada. Ficou bem roxo, dolorido mesmo, muito ruim, me senti muito mal. Dói na hora, dói bastante. A vermelha, fica um vermelhidão grande, começa a inchar. Ele reconhece que tinha objetos no quintal que contribuíram para o aparecimento do animal. Eu tinha feito uma reforma na minha casa e ficou bastante piso que sobrou. E esse piso, ele estava com um papelão. E aí, inclusive, chamando uma pessoa para fazer detetização lá, ele falou que não pode, esse lugar é criador de barata, de escorpião, onde eles ficam em esconderijo. Inclusive, ele foi jogar o veneno lá onde estavam os pises acumulados, com os papelões, estava cheio de barata e ninho, e muitos filhotes de barata. Ele disse que isso atrai muito escorpião também. E eu tenho alguns pedaços de madeira que ficou lá também, que eu preciso jogar fora e que é um esconderijo ideal para eles. Em Rio Preto, os acidentes envolvendo escorpiões têm causado preocupação. Em todo o mês de janeiro, foram registradas 54 vítimas de picadas do animal na cidade. São quase dois casos por dia. Segundo o gerente da Vigilância Ambiental da cidade, medidas de prevenção têm sido tomadas para orientar a população. Feito o combate, através das visitas noturnas para recolhimento do animal, a captura mesmo do animal, para retirar ele do ambiente. E estamos georreferenciando, ou seja, elaborando mapas com a indicação dos acidentes e das ouvidorias, para melhor, então, direcionar todas essas ações de prevenção. Ele ainda alerta que é muito importante que as pessoas mantenham os quintais sempre limpos e fiquem alertas. Não permitir que, de forma alguma, lixo fique amazerado na casa, porque isso atrai, favorece a proliferação de insetos, que são a principal fonte de alimento dos escorpiões. Tampar fresta nas paredes, rebocar, tampar, colocar espelhinho nas tomadas. Também é recomendável utilizar um anteparo na soleira da porta, como aquele rolinho de areia, por exemplo. Tampar os ralos, afastar berço das paredes e sempre verificar calçados, roupas que estavam caídas no chão, antes de manuseá-las, antes de vesti-las. Tem que ter cuidado, gente. Quem encontrar um escorpião dentro de casa deve informar a Secretaria de Saúde. Em Rio Preto, o telefone é 0800 770 5870. E a quantidade de acidentes com escorpiões tem crescido não só em Rio Preto, viu, como em outras cidades do oeste e do noroeste paulista. Eu separei os números aqui no telão, vamos dar uma olhada? Olha só, são dados das prefeituras municipais e os números são alarmantes. Em Aracatuba, só em janeiro, foram 87 casos, gente. Vamos ver em Prudente, em Prudente, também só em janeiro, 40 casos.